E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, aqui do curso de guitarra online. Eu quero falar um pouquinho sobre o dom. Será que é um laço com o dom, pra tocar guitarra, tocar violão? Ou será que existe outra coisa por trás? Bom, eu já vou logo direto ao assunto. É o seguinte, não tem essa questão de dom. Existe uma pitidão natural, ou seja, um talento natural. Eu tenho facilidade pra algo. Aí é que a gente confunde muito os gênios, né? Então pega, por exemplo, sei lá, um Mozart da vida, né? Que com 5 anos de idade já estava tocando pro rei, lá na corte da Alemanha, de Viena. Não lembro de onde era, da Áustria, enfim. Mas enfim, existem pessoas que são geniais, que nasceram com, sei lá, com algo diferenciado. Mas a grande maioria, e eu me incluo na grande maioria, não tem essa questão de dom, né? De talento, porque isso a gente desenvolve através da repetição. Por exemplo, eu venho de uma família, de meus pais, que eles não tocam nenhum instrumento, né? Quem eu via tocando algum instrumento eram os primos da minha mãe, né? Os primos da mamãe, que tocavam instrumentos de percussão, né? Ou seja, eu não tinha uma referência de guitarra ou de violão. Como foi que eu fui aprender? Olhando o professor, né? Que foi o meu primeiro professor. Ele me ensinou, né? Ele ensinou uma equipe de uns 10 adolescentes, mais ou menos. Eu tinha 14 anos na época. O papai comprou um violão pra mim. E aí eu fui fazer, fiz um mês de aula. E... ou seja, eu aprendi observando o professor passando pra mim o exercício. Só que eu prestei atenção, né? Na época eu nem toquei com palheta, era violão. Eu prestei atenção e ele falou, ó, tem que fazer isso daqui. Aí eu peguei, opa, é isso aí que é pra fazer? Tá legal. Então eu vou ficar fazendo isso aí. Ah, isso! Bom, tá difícil de trocar. Então repete, 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 repete. Manter a postura. Os dedos têm que ser assim. Então, por exemplo, se eu tivesse que começar tudo de novo, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí eu tenho que, ó, pera aí. Esse dedo aqui, esse dedo aqui e esse dedo aqui. Então beleza, ó. Pô, mas não tá saindo. É, não tá porque é a tua primeira vez. Para, calma. Relaxa um pouco. Isso. Repete, repete, repete. Ajeita a postura, ajeita a postura. Opa, pera aí. Ó, tá vendo? Teu dedo tá encostando aqui lá. Tá sacando? Eu virei aqui de propósito pra mostrar pra vocês que eu tô recomeçando aqui. Se eu fosse aprender a tocar que nem um canhoto, eu tenho que recomeçar tudo do zero. Ou seja, é exercício, é disciplina, é foco, é determinação, é repetição. Tem que repetir. Tem que repetir. Tem que ter paciência pra repetir. Não tem jeito. Por isso que o iniciante, por que ele desiste logo? Porque ele não tem paciência pra repetir. Então eu já peguei muita gente, alguns amigos, algumas amigas e falaram, ah, eu quero aprender a tocar violão, mas eu não consigo, não sei o que, eu não tenho talento. Não é verdade. Não tem a ver com talento. Eu sempre dou o exemplo do Oscar Schmidt, que é o nosso cestinha aqui do Brasil, grande jogador de basquete. E ele falava que de mão santa ele não tinha nada. Ele tinha mão treinada. Ele treinava muito, muito e muito. Claro que a gente não vai buscar aquela alta performance, aquela coisa maluca, porque, enfim, a gente não vai ter tempo pra isso, né? A maioria, eu tô falando da grande maioria, tá legal? A gente tem que separar aquela uma hora do dia, uma hora, pelo menos, né? Meia hora, assim, já sendo muito econômico, mas uma hora do teu dia pra treinar. E a gente sempre tem uma hora do dia pra treinar. Isso eu te garanto, porque eu já tive uma vida bem atribulada de trabalhar pra grande empresa, enfim, escritório de advocacia, com responsabilidade, não sei o que mais, e tal, essas coisas. Eu já tive isso daí também, né? De não ter tempo pra fazer seja lá o que for, né? Já tive que acordar muito cedo pra pegar metrô, pra pegar trem, pra pegar ônibus, ou pegar trânsito, enfrentar trânsito de uma hora e meia, duas horas lá em São Paulo, pra poder chegar no trabalho. Trabalhar, trabalhava no trânsito, tinha que levar um carro daqui pra lá, pra cá, pra lá e tal, não sei o que. Chegava em casa lá morto, 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 né? Estressado. Mas eu te garanto, e ainda fazia faculdade. Ou seja, não sobrava tempo. Entre aspas, mentira, porque eu tinha como fazer o meu tempo render. E eu sempre pegava na guitarra. Sempre. Ou seja, é ter paciência pra repetir, é ter determinação, é ter foco, porque dá pra fazer. Então nem que seja uma meia hora, vai, tô sendo bem econômico, uma meia hora. Tu tens como arranjar essa meia hora pra poder tocar. Cara, tem. Tem tempo. Tá legal? Então a dica de hoje é essa. Lembrando, chegando aos 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal. Então espalha essa notícia com mais velocidade por aí. E também tem o curso de guitarra online. Tá aqui o link na descrição. Tem o e-book gratuito Como Tirar Música de Ouvido, que o link tá na descrição. Tem meu WhatsApp aqui também na descrição. Tem meu e-mail, tem o Instagram, tem o Twitter, tem a fanpage lá do Facebook. Enfim, tem todos os meios de comunicação, todas as informações que tu queira saber estão aqui na descrição, tá legal? Se quiser saber mais do curso de guitarra online, entra em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em tirar as tuas dúvidas. Então é isso daí. Mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Um abraço e até mais!